e fala pessoal mais um vídeo aqui no canal Android 4L e no vídeo de hoje vamos é mostrar aqui como você trocar de número de celular no Instagram Beleza então vamos lá primeira coisa a se fazer você tá aqui no Instagram tô aqui no meu perfil eu clico aqui nos três tracinhos aqui em cima canto superior direito agora eu venho configurações vou procurar opção conta tá vendo a primeira opção conta dá um clique e agora eu vou nessa primeira opção informações pessoais tá vendo dou um clique nela pronto aqui eu vou ter meu nome telefone beleza e-mail o gênero a data de nascimento agora eu clico aqui no meu e-mail ou no meu telefone perdão e se eu quiser eu mudo beleza eu posso mudar ele certo não vou mudar agora beleza mas se eu quiser eu posso mudar de boa galera Ok posso colocar outro telefone então é isso esse era o vídeo de hoje espero ter ajudado vocês se você gostou curte compartilha se inscreve no canal para dar aquela força e valeu fui